Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! Depois de três eras, finalmente esse vídeo saiu! E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro O Silmarillion e essa edição muito, muito, muito surreal que vocês vão pirar! Como muitos viram, eu fiz o unboxing dessa nova edição do Silmarillion, mostrando vários detalhes. Se você ainda não viu, o link está na descrição e no final do vídeo. Originalmente o Silmarillion foi lançado em 1977 na Inglaterra. Embora não fosse então chamado de O Silmarillion, ele já existia meio século atrás e em cadernos amarrotados que se estendem até 1917. Durante a longa vida de Tolkien, ele nunca abandonou essa obra nem cessou de trabalhar nela, mesmo em seus últimos anos. A intenção de Tolkien era publicar O Silmarillion e O Senhor dos Anéis em conjunção ou conexão, como uma única longa saga das joias e dos anéis. Obviamente o autor do Silmarillion é o Tolkien, mas ele nunca chegou a terminar de fato o livro e nem lançá-lo. Esse trabalho foi feito por seu filho, Christopher Tolkien, que já ajudava o pai em algumas coisas no legendário, como por exemplo, desenhar os mapas da Terra-média. Após a morte de seu pai, coube a Christopher tentar dar a obra de uma forma publicável, então ele fez um trabalho de organização do Silmarillion. Esse livro foi publicado quatro anos após a morte de seu autor. O Silmarillion é um relato dos dias antigos, o começo do universo e do mundo de Tolkien. É como se fosse o livro de Gênesis da Bíblia, o início ou a origem. Contém relatos antigos de como surgiu os principais povos da Terra-média, os lugares e pessoas que estão ou são citadas no Hobbit e no Senhor dos Anéis. Como por exemplo, Elrond e Galadriel, que tem parte nessa história, e também a fundação de alguns reinos, como Gondor, Arnor e a origem de vários nomes. Ou seja, o que lemos no Hobbit e no Senhor dos Anéis tem como base e pano de fundo o Silmarillion. Nome dos lugares, classificações de raça como os elfos, idiomas, armas e artefatos e por aí vai. E são coisas que aconteceram eras e eras atrás, há milhares e milhares de anos. O primeiro capítulo é um mito cosmogônico chamado Ainulindale, a música dos Ainur. Nesse primeiro capítulo nos é apresentado Deus, conhecido como Eru e Lúvatar. E também nos é apresentado os Ainur, ou poderes, são o que chamaríamos de poderes angélicos. A função dos Ainur é exercer uma autoridade delegada em suas esferas, de domínio e governo, não de criação. Somente Eru pode criar. Eles são divinos, isto é, originalmente estavam fora e existiam antes da criação do mundo. Havia Eru, o Uno, que em Arda é chamado Ilúvatar. E ele fez os Ainur, os Sacros, que eram os rebentos de seu pensamento. E estavam com ele antes que qualquer outra coisa fosse feita. Ou seja, a criação do universo foi feita através de música. Dentro dessas figuras angelicais, os Ainur, também existe a figura de Melkor, como se fosse Satanás da crença judaico-cristã. Ele deseja o poder e a glória para si próprio. Melkor, depois chamado de Morgoth, deu muito trabalho e está presente, direta ou indiretamente, no livro inteiro. Na verdade, até os dias de hoje. Temos também no Silmarillion o surgimento ou criação dos elfos e suas classes, dos homens e suas casas. A criação e os acontecimentos relacionados às Silmarils, as três joias criadas pelo elfo Fëanor. Por causa dessas joias, as Silmarils, que o livro leva o nome, pois elas foram muito desejadas e roubadas por Melkor. O que causou muitos problemas, batalhas, no caso cinco principais, muitas mortes, fratricídios e muitas dores. Antes que eu me esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Os contos de Beren e Lúthien, os filhos de Húrin e a queda de Gondolin estão presentes no Silmarillion de forma resumida. O livro se estende até o final da Terceira Era, na ótica dos elfos, com o capítulo dos Anéis de Poder e da Terceira Era. A primeira vez que o Silmarillion foi lançado aqui no Brasil foi em 1999, pela editora Martins Fontes, com essa capa aqui. Eu tenho a quinta edição lançada pela WMF Martins Fontes, quando a editora já havia se dividido em duas. Mas em março desse ano, 2019, foi lançada essa edição maravilhosa aqui, capa dura, pela HarperCollins Brasil. A tradução foi feita por um grande amigo, que tem muitas contribuições aqui no canal. Tem até vídeo com ele, Reinaldo José Lopes, que já traduziu A Queda de Gondolin e O Hobbit para o português. Essa tradução foi feita em cima do texto original da edição de 2013, ou seja, uma edição revisada e mais atual. Assim como tem sido feito por Ronald Kirmes, o Reinaldo fez uma excelente tradução e manteve o padrão arcaico do inglês no português. Tem até algumas participações de tradução de Ronald Kirmes, no trecho da balada de Leifian e também no final do livro, na nota sobre as inscrições. O projeto gráfico foi feito por Alexandre Azevedo. Além das adaptações das capas, guardas e mapas, ele também deu um talento geral e manteve o padrão gráfico também nas genealogias e na separação dos elfos. Para finalizar, vamos dar uma conferida no acabamento do livro. A ilustração da capa é da montanha sagrada Taniquetil, cujo topo abriga os salões do Vala Manwe e da Valle Varda. Foi desenhada com aquarela pelo próprio Tolkien. E a partir dessa edição, nós temos as maravilhosas runas em baixo relevo, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo aqui. Também contém runas, como se fossem entalhadas no livro. O nome do Tolkien também está em baixo relevo. E o título do livro está em Hot Stamp, prata escuro, tanto na capa, quanto na lombada. Olha que top! Na folha de guarda, nós temos outra ilustração do Tolkien. E também essa mesma ilustração se repete na quarta capa. Essa ilustração, ela retrata o momento que o elfo Beleg encontra o elfo Gwyndor caído em Itaúr no Fuin. Aqui temos uma dedicatória que o Reinaldo fez para mim. Seguindo, temos outra ilustração do Tolkien aqui, essa heráldica das Silmarils, tudo a ver com o livro. Temos essas inscrições aqui em Tenguar, que são explicadas no final do livro. Vamos passando aqui. Nota de tradução, pelo Reinaldo, sumário, prefácio. Diferentemente da edição anterior, nessa nova edição estão inclusos o prefácio da segunda edição e também uma carta de J.R. Tolkien para Milton Wadman, a famosa carta 131, que estão presentes há décadas nas edições britânicas. Mas eu não sei por que até então não haviam chegado nas edições brasileiras, né? Nas edições anteriores. Uma carta grandinha. E aí começa o Aino Lindale. Passando um pouquinho aqui, galera, nós temos as genealogias. Ficaram bem diagramadas, bem legal mesmo. Ficaram bonitas. A separação dos Elfos. Também temos a nota sobre pronúncia. Como pronunciar algumas palavras em Elfico, né? Índice de nomes. Também é um índice bem grande. E o interessante aqui é que você tem a referência, as páginas aqui, onde foi citada ou citado no livro o nome, essa palavra. Passando um pouquinho aqui, nós temos o apêndice de elementos de nomes em Quênia e em Sindarin. Aqui a gente aprende algumas coisas legais, como por exemplo, a palavra Amon, significa monte ou colina. Então, toda vez que você vê Amon, é monte ou colina. Como por exemplo, Amon Sul, Amon Guaref. Depois nós temos a nota sobre inscrições em Tenguar e em Runas e suas versões em português. Por Ronald Kirmes e aquela participação dele aqui. E aqui ele explica o que está escrito nas Runas da Capa e também naquele Stenguar lá, tanto em inglês quanto em português. Muito legal mesmo. E a nota sobre as ilustrações aqui, as ilustrações da capa. Tem aqui também, peraí. E algo muito legal mesmo, é esse mapa aqui de Númenor. Exclusivo dessa edição aqui, porque esse mapa, ele está ali no livro Contos Inacabados. Ele não tem aqui no seu Marillion, mas muito bom ter colocado ele, porque nós temos um capítulo exclusivo sobre a queda de Númenor. Então, isso nos ajuda, ajuda o leitor a se localizar melhor. E nesse padrão envelhecido aqui, assim como o mapa de Beleriand, que ficou muito top, muito lindo e também foi resolvido aqui. Aquele problema, né, de dobrar e a gente não conseguia enxergar o que está aqui nessa dobra, né? E agora a gente consegue enxergar legal, né? Não fica para dentro, né? Foi muito top mesmo. Também tema aqui envelhecido, os detalhes, as letras em vermelho. Muito bom mesmo. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e também deixar o seu joinha, o seu gostei. Isso me ajuda muito na divulgação. Acesse a loja do Bolseiro, lá você encontra os livros do Tolkien, do Lewis e agora disponível em estoque outros livros surreais. Não se esqueça de garantir 10% de desconto com o cupom BOLSEIRO10. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem. Tchau. 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 Tchau.